Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu nome é Donny Cortelletti Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Tempo das Catedrais, a Arte e a Sociedade, de 1980 até 1420, do historiador francês Georges Duby. Antes de falar propriamente sobre o autor, convém ler o trecho de um livro chamado Pensamento Filosófico, um enfoque educacional do autor Luiz Gonzalo Godoy Trigo, que eu li alguns anos atrás e que me tocou de maneira um tanto quanto especial. De acordo com Georges Duby, o ocidente do ano mil é, abre aspas, rústico, aparece diante de Bizâncio, diante de Córdoba, dominação islâmica na Espanha, pobríssimo e desamparado, um mundo selvagem, um mundo cercado pela fome. Tão dispersa, ainda assim, a população é demasiado numerosa, luta com as mãos quase nuas contra uma natureza indócio, cujas leis a sujeitam, contra uma terra infecunda porque mal dominada. Nenhum camponês, quando semeia um grão de trigo, conta colher muito mais de três grãos, se o ano não for mal demais, o suficiente para comer pão até a Páscoa. Depois, terá de contentar-se com ervas, com raízes, alimentos de ocasião arrancados à floresta e às margens dos rios. Às vezes, as carências habituais dão lugar às penúrias mortais. Todos os cronistas desse tempo as descreveram e não sem complacência. As gentes perseguiam-se umas às outras para se devorarem, e muitos degolavam os seus semelhantes para se alimentarem da carne humana, a maneira dos lobos. Bem, quando eu li esse trecho, citado pelo Godoy Trigo, eu fiquei embasbacado, fiquei estupefato e pensei, não, eu preciso ler essa obra, O Tempo das Catedrais, do Jorge Duby. Entretanto, me deparei com um grave problema. Isso porque esta obra, O Tempo das Catedrais, não foi lançada aqui no Brasil. Ela foi lançada apenas em Portugal, a edição da década de 70, e ela foi lançada por uma editora chamada Estampa, que fechou as portas. Deve ter fechado as portas ali no início dos anos 2000, eu não encontrei nenhum livro dela sendo lançado nos últimos 15 anos, o endereço que lá se aponta já existe outra coisa no lugar, não tem site, não tem presença em rede social, enfim. Ela está, digamos, desaparecida. E, pelo fato de ter sido fechada já há alguns anos, não existe também nenhum e-book dela. Então, eu não tinha acesso à obra, procurei em bibliotecas, procurei aqui nas lojas de sebo, online também, e não aparecia. Isso passou anos, anos eu caçando essa obra, caçando, caçando, até que, por fim, eu encontrei uma loja de sebos online, e o preço era R$200. Eu falei, caramba, meu, mas R$200 um livro? Nem é um livro tão grande assim. E, por acaso, eu tinha pesquisado no dia em que a obra tinha sido postada lá no site. Eu fiquei meio assim, pensei um pouco à noite, compro ou não compro, e falei, ah, quer saber, eu vou entrar em contato com o vendedor. Aí, eu vou entrar em contato, mandar mensagem para ele, ver se ele consegue fazer pelo menos um desconto. Resultado. A obra tinha sido postada naquele dia, e já no dia seguinte ela já não estava mais lá, mesmo com preço oneroso. Isso porque é uma obra rara, uma obra muito, muito boa, e, obviamente, havia outras pessoas caçando também, que foram mais rápidas do que eu na compra. Posteriormente, eu encontrei essa obra sendo vendida em um sebo lá em Portugal, entrei em contato, a pessoa disse que me mandaria, fui mandando dados, fui mandando tudo, até que parou de me responder. Por fim, eu não consegui comprar a obra física, e, por fim, tive de ceder. Acabei lendo um PDF perdido da vida, shame on me, mas fazer o quê? Eu não tive escolha. Infelizmente, eu não consegui comprar a obra em versão física de jeito nenhum. Agora, voltando propriamente ao autor, o George Duby foi um dos maiores historiadores de todos os tempos. Ele foi dramaticamente influenciado por três grandes estruturas, que nós vamos aqui deslindar bem rapidamente. Uma escola dos análises, outra escola marxista, e outra os estruturalistas. A escola dos análises foi, vamos dizer assim, uma tentativa da historiografia francesa, aliás, uma tentativa bem sucedida, de superar a visão positivista que havia da história, que dominava a história até então. Eles deixaram de se focar em grandes personalidades, como, vamos dizer, Alexandre o Grande, César, Pompeu, ou seja, deixaram de tentar se focar nesses grandes nomes e nos grandes acontecimentos para tentar verificar como a vida cotidiana ocorria. Não se ater apenas àquilo que os historiadores diziam, mas também procurar filósofos, sociólogos, antropólogos, paleontólogos, filólogos, ou seja, ter uma visão mais de totalidade da situação para que você pudesse compreender melhor a forma como a história se deslindava. Agregado a isso, o Duby também era influenciado pela escola marxista, que, vamos dizer, seguindo Hegel, avançando sobre Hegel, ele tinha uma visão de totalidade, via as coisas em movimento, tinha, vamos dizer assim, essa ideia de tentar compreender dialeticamente a sociedade, não se unilateralizar quando fosse realizar a análise de um objeto específico. Destacava a enorme importância da economia, ou seja, da forma como os homens produzem e reproduzem sua vida social, a forma como os homens conseguem se sustentar, a forma como o trabalho é apropriado ou não por ele próprio. Ou seja, é claro que uma série de pessoas vai caricaturizar a escola marxista, vai dizer que é só a economia que importa, lógico que está muito, muito equivocado, mas essa questão da totalidade, essa questão de ter uma análise dialética, não se unilateralizar nas suas análises, o Duby faz isso de maneira muito, muito eficaz, e por isso ele vai ser muito, muito apreciado pelos autores marxistas. E, por fim, ele também tinha, vamos dizer assim, uma influência dos estruturalistas, que, vamos dizer, para dizer de maneira bem bruta, eles tentavam estudar as inter-relações, as relações sociais, as relações econômicas, as relações filosóficas, as relações religiosas, as relações de todas as ordens que pudessem influenciar e guiar o ser humano a agir de uma determinada maneira ou de outra, especialmente a forma como essas relações se interconectavam, essas estruturas se interconectavam, por isso o nome estruturalismo. E você pode perceber, pelas três partes que eu falei aqui, que elas têm toda uma coerência, uma visão dialética, uma visão de totalidade, não se unilateralizar nas suas análises, e o Duby fazia isso de maneira brilhante, de maneira muito, muito eficaz. Essa junção em um personagem, não é só ele que propôs, ou só ele que realizou. O próprio Althusser, por exemplo, que, aliás, era um grande amigo, grande influenciador do Duby, era um notório marxista, e ele também tentou fazer essa espécie de síntese entre estruturalismo e marxismo. Então, o Duby, ele bebe em fontes culturais muito ricas, e isso fez enorme diferença em sua obra. O Jorge Duby, ele foi professor por muitos anos do Collège de France, foi membro da Academia Real Francesa, e, por conta desse livro, O Tempo das Catedrais, ele fez tal sucesso, tal êxito na historiografia da época, que ele acabou desdobrando o livro em alguns documentários, que é uma série de documentários chamado O Tempo das Catedrais, cujos links, aliás, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações, e são documentários que têm as imagens um pouco precárias, porque foi feito na década de 70, mas o conhecimento é extremamente sólido, é extremamente erudito, muito bem realizado, muito bem estudado, e o Duby, por conta disso, ele acabou, vamos dizer assim, transcendendo a própria academia. Ele conseguiu fazer essa junção muito interessante, quando o intelectual consegue falar para o público amplo, mantendo o rigor acadêmico, mantendo o rigor científico, mas conseguindo propagar a sua mensagem para outros meios, tal como acontece, eventualmente, com algum intelectual aqui brasileiro, Leandro Karnal, Mário Sérgio Cortella, Cláudio de Barros Filho, etc. Posteriormente, o Jorge Duby lançou outros documentários, vou deixar os links de alguns deles aqui, e mais adiante, ele conseguiu contribuir para a construção de um canal, de um canal de televisão, lá na França, esse canal já fechou hoje, mas era um canal com foco educacional, com foco cultural, que mostra a amplitude de conhecimento, que mostra o desafio intelectual, o desafio de vida em busca do estudo, em busca do conhecimento, que esse intelectual empreendeu ao longo da sua vida. E do que trata especificamente esse livro? O Tempo das Catedrais é um livro que se foca na arte, na arte que ocorria entre os anos 980 até 1420, ou seja, basicamente ali na Baixa Idade Média. Ele pretende, com esse livro, deslindar a forma como a arte, vamos dizer, era executada, as condições socioeconômicas que permitiam que ela ocorresse, as influências religiosas, as influências culturais, as influências, ou seja, de todos os elementos que compõem a sociedade para que a arte seja exercida de determinada maneira. Como bem diz o Adorno, avançando sobre uma base marxista, a arte, vamos dizer assim, é a materialização, vamos dizer assim, a concretização de um determinado conteúdo socioeconômico que se plasma através da subjetividade, eventualmente mais ou menos brilhante, de um determinado personagem. É bom lembrar sempre o alerta que o Jean-Paul Sartre faz quando algumas pessoas acusavam o Flaubert de ser apenas um pequeno burguês, e ele destacava, sim, o Flaubert é apenas um pequeno burguês, mas nem todo pequeno burguês é um Flaubert. Ou seja, você precisa compreender a estrutura socioeconômica, a realidade que as pessoas estão envolvidas para que possa se compreender a arte que é executada naquele tempo histórico. É por isso que o Marx, no livro Paracrítica da Economia Política, ele vai destacar com bastante rigor, com bastante acuidade, que, por exemplo, na época de Homero, com aquele contexto socioeconômico grego, aqueles deuses, aquele momento que se vivia, foi que se pôde elaborar uma obra brilhante como a Elíada ou outra como a Odisseia. Mas aquele contexto vivido por Homero, ele não existe mais. E, portanto, aquele tipo de arte, esse tipo de poesia, com aqueles deuses caprichosos, com aquela estrutura literária, ele nunca mais vai se repetir, porque aquele mundo não existe mais. Então, quando a gente observa aquela arte, a gente está observando aquele contexto socioeconômico ao qual ela foi erigida. Então, não adianta só você pegar, fazer uma análise do brilhantismo, de um Leonardo da Vinci, de um Botticelli, de um Rafael Sanzio, etc. Você precisa avaliar também o contexto no qual essa arte foi erigida e é a isso que esse livro se destina. Então, o Jorge Duby vai fazer uma análise de como era a sociedade da época, como era a religião. Às vezes, as pessoas, quando vão tratar da Idade Média, elas vão dizer assim, fazem uma espécie de generalização, como uma espécie de contraposição entre o período das luzes, o período do iluminismo, que veio posteriormente à Idade Média, e o período que é dessa que é conhecida como a Idade das Trevas, de, vamos dizer assim, de muita superstição, de um aspecto religioso extremado, de, vamos dizer, muito fanatismo. E o que o Jorge Duby faz é, na verdade, colocar uma espécie de lupa e, simultaneamente, um facho de luz sobre a Idade Média. Esse livro vai deslindando como agiam as várias instituições religiosas da época, porque elas não eram iguais. Ao longo desse tempo histórico, houve muitas mudanças filosóficas, religiosas, epistemológicas, etc. Então ele mostra como eram os cistercienses, os cartuchos, os clunianicenses, os franciscanos. Ele vai mostrando a forma como a sociedade era erigida, a forma como a nobreza agia em determinada forma e isso mudava ao longo do tempo. Por exemplo, eventualmente até o analfabetismo foi cultuado pela nobreza, em outros tempos não. Eles queriam mostrar uma espécie de distinção em relação à plebe, em relação à burguesia que começava a se erigir. Ou seja, ele vai mostrando de maneira muito meticulosa, mas muito cuidadosa, com uma erudição, com um conhecimento, com uma abordagem dialética. Olha, é difícil, é difícil enfatizar em palavras o quão brilhante, o quão estupendo é esse livro. É uma análise que se difere muito, por exemplo, daquele fairy tale, daquele conto de fadas elaborado pela Regine Perrault, que inventa uma idade média que só existe na cabeça dela, cria uma história. Eu quero dizer que a idade média foi brilhante, quero dizer que ela foi estupenda e a gente sabe que a história é muito, muito longe disso ser verdadeiro. Ele vai com rigor, com critério, com cuidado, deslindando, estudando, analisando. É realmente uma obra-prima da história mundial. E como se não bastasse, esse livro, ele ainda foi traduzido para o português por aquele que é meu autor favorito, que é o José Saramago. Então, vocês ainda têm essa espécie de cereja no bolo, vamos dizer assim. E aqui, aliás, para fazer uma parte, você consegue compreender como o José Saramago tinha tanto conhecimento, de onde ele tirava a base das suas informações, daquela cultura toda, aquela erudição toda, que vai possibilitar a escrita de um Caim, que vai possibilitar a escrita de um Evangelho segundo Jesus Cristo, etc. Esse livro, a forma como ele é abordado, a dificuldade de encontrá-lo, me fez lembrar muito aquela música dos engenheiros da Bahia, chamado O Exército de um Homem Só, que, aliás, remete a um livro do Moacir Sclia, homônimo, e lá pelas tantas a música diz Nos interessa o que não foi impresso, mas continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, quase na escuridão, longe da multidão. Ao me deparar com esse livro, a sensação que eu tive é que eu estava lendo e tendo aquele acesso a um conteúdo precioso, como se fosse um tesouro que estava dentro de um baú, com aquele cheiro de mofo, que foi retirado de um monte de papel que, vamos dizer assim, inóspito e ermo, porque a quantidade de conhecimento, a quantidade de informações, a capacidade analítica, olha, é impressionante, é um dos melhores livros que eu li na minha vida e, a quem interessar possa, conhecer sobre História da Idade Média é uma espécie, assim, de livro incontornável, é um livro imprescindível. Recentemente, aqui no Brasil, fez sucesso um livro como, por exemplo, SPQR, da Mary Bird, e, diferentemente da Regine Perrault, esse livro da Mary Bird, ele chega a ser um livro sério, é um livro, vamos dizer, coerente. Mas a diferença de qualidade entre o livro da Mary Bird e esse do George Duby, ele, olha, chega a ser constrangedor. É muito, mas é muito diferente. O livro do George Duby que eu aqui trato, O Tempo das Catedrais, é um livro muito superior a SPQR, mesmo que se trate de tempos históricos distintos, mesmo compreendendo as dificuldades em se tratar do Império Romano, porque está se tratando, obviamente, de um período muito mais antigo, então, com uma dificuldade maior de coletar informações. Entretanto, a capacidade analítica, a capacidade de abordagem, a erudição, olha, é um livro muito diferente. E qualquer pessoa, reitero, que deseja conhecer um pouco mais sobre História, merece ler esse livro. E sobre Idade Média, então, quem tiver algum interesse nesse tema, aí se torna um livro absolutamente imprescindível. E alguém pode me perguntar, mas o livro não tem problema nenhum? Sim, eu aponto duas coisas que me incomodaram um pouco. A primeira é que ele não tem referências. Há de se compreender que o livro foi escrito lá na década de 70, então, isso era um pouco mais incomum, havia livros que tinham referência, outros nem tanto, então, ele optou por não inserir nenhum tipo de referência, o que me fez muita falta, especialmente porque ele dá uma quantidade de informações muito, muito elevada. É, vamos dizer, uma metralhadora de informações é toda hora te informando, toda hora te informando, toda página tem importância, toda página tem informações novas, você está sempre aprendendo, a cada página que você passa, é uma espécie de lombada que você está passando, informativa. Então, assim, a ausência de referência me fez falta, eu compreendi, porque o tempo histórico em que o livro foi escrito foi outro, mas, de qualquer maneira, é um ponto negativo. Outro ponto que eu achei um pouco negativo é que, na medida em que ele acaba fazendo uma abordagem geral da Idade Média, para explicar a arte, ele acaba tendo que fazer essa análise completa, eu achei que ele poderia ter explicado um pouquinho melhor sobre os cavaleiros templários e hospitalários. Ele parece que passa um pouco rápido nesse assunto, talvez porque eles não tenham influenciado tanto a arte em si, mas foi outra coisa que eu senti um pouco de falta. Mas, vamos dizer assim, são dois erros irrelevantes no meio de uma obra estupenda, uma obra magnífica, uma obra que eu recomendo imensamente para qualquer um, realmente é qualquer coisa, é uma obra-prima da historiografia mundial. Mas, naturalmente, isso que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião, eu gostaria de saber a sua. Você conhece essa obra do Jorge Duby? Conhece alguma outra obra desse autor? Concordou com a visão que eu pude expor aqui? Comentem à vontade aqui embaixo, é isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! Tchau, valeu!